Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. O verdadeiro líder encontra em sua vocação a fórmula para o sucesso. Ele investe em si e realiza seus sonhos. Nossa convidada perseguiu suas paixões como uma grande líder e hoje se destaca na área de odontologia piauiense. Mery Freitas Portela descobriu sua paixão pela arte de ensinar antes de formar-se em odontologia. Logo após seu ingresso na universidade, começou a atuar como professora nos ensinos fundamental e médio. E mesmo depois de concluir a graduação, não abandonou a área educacional. Abraçou as duas profissões com zelo e dedicação. Graduada em odontologia pela Universidade Federal do Piauí, é especialista e mestre em edondontia pelo Centro de Pesquisa e Faculdade São Leopoldo Mandique, em Campinas, São Paulo. Atualmente é professora no ensino superior, na pós-graduação e atende em sua clínica particular no momento. Está buscando o último grau de diplomação da sua escolaridade e o aprimoramento de suas competências em odontologia e educação com um doutorado em clínicas odontológicas. E é com a doutora Meire que eu converso agora. Bom dia, Meire. Bom dia, Mazuno. Obviamente essa história de sucesso que você construiu não veio do nada. Tem muita história para contar. Com certeza. Com absoluta certeza. Mas essa sua paixão de ensinar, vem de onde, Meire? Você consegue enxergar de onde que vem a sua paixão de ensinar? Eu penso que ela vem de dois momentos. Sim. O primeiro é aquele que é dentro de casa, né? Claro. A minha mãe é professora e eu cresci entre os papéis da professora Maria José. E eu achava aquilo tão interessante, a dedicação que ela dava tanto aos papéis, em casa, preparando aula, enfim, estudando. Ela era professora naquela época e aquilo já te inspirava. É. E a dedicação que ela tinha com os alunos. Minha mãe era professora da rede pública, Estado. E eu cheguei a ver minha mãe dando banho no salão dela, levando pra casa, lavando a farda dos meninos, porque eu queria que os meninos estivessem na escola, todos bem alinhados. Realmente é algo a mais, né? É um plus. Isso começou aí na minha infância, eu vendo essas cenas da minha mãe professora. E quando eu estava na faculdade de odontologia, eu tenho uma amiga, chamada Adriana. E eu dava aula com meus colegas, nas salas de estudo em grupo da Universidade Federal. Sim. Na biblioteca da Universidade Federal de Chile. Sim, oi. E ia pro quadro, ainda era quadro de giz, pro meu grupo, pra minha turma. Ah, gente, a professora vai cobrar isso, a professora vai cobrar isso. Quer dizer, eu montava um esquema de aula como se fosse a professora passando a disciplina. E aí uma amiga, essa Adriana, disse, melhor, vai ter uma seleção pra professor, tá chegando uma escola aqui em Teresina, eu acho que você tem jeito pra ser professora, vai lá e faz a seleção. Eu fui lá e fiz a seleção, passei na seleção, eu devia ter aí perto dos 18, 19 anos. Sim. E comecei a dar aula no ensino fundamental pra crianças, faixa de 10 a 14 anos. E de lá pra cá eu não parei mais. Deve ter sido uma experiência incrível, né? Nossa, elas são fantásticas, como elas ensinam a gente. Como elas ensinam a gente, isso é verdade. Ao invés do professor estar ensinando, se colocar na posição adequada, está aprendendo ainda mais, né? É, e aí eu vivi essa experiência enquanto estava na faculdade de odontologia dando aula. Depois recebi convites pra dar aula em ensino médio, cursinho pra vestibular, naquela época a gente chamava assim, né? Vestibular de 4 dias na Universidade Federal. E eu dei aula disso, dei radioaula, fazendo revisão de vestibular. Então, é uma experiência fantástica. Eu também aprendi muito. Eu vivia com os alunos a emoção de passar no vestibular, que era fantástica. Saiu o resultado no rádio, não tinha essa coisa das mídias sociais ainda. Então, era uma emoção muito grande. Eu me emocionava cada vez que um aluno meu passava no vestibular. E aquilo foi... Saiu o nome no rádio. No rádio. Quando eu ouvi o meu nome no rádio, a primeira vez no jornal... Nossa, a gente guardava o recorde do jornal. É, guardava o recorde do jornal. E eu quero voltar um pouquinho antes. Eu estou vendo o seu olhinho brilhando, falando da sua experiência de professora, de sala de aula. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Eu quero a raiz, onde que tudo isso começou. Lá em Campo Maior, a sua infância. Como é que foi essa sua infância lá? Foi uma infância fácil? Nossa! Não foi não. Não foi não porque... Os meus pais tinham uma condição financeira que não deixava faltar o essencial para a gente. O básico e o essencial. Mas, eles já tinham esse compromisso de saber que, numa família, que as pessoas não são ricas de posses financeiras, econômicas, materiais. E eu sempre ouvi isso do meu pai. E disse, olha, a única herança que eu posso deixar para você é te dar as condições para vocês, né? Somos três. Estudarem. Então, foi isso que eu fiz. Eu me dediquei muito ao estudo. E com esse objetivo de, se é essa a herança que ele tem para me dar, então vou abraçar isso. Então, foi uma infância de poucos recursos financeiros. Muito amor e dedicação deles. E da minha parte, o retorno dessa dedicação que eu dava era estudar. Você estudava lá em Campo Maior? Sim. Eu estudei uma parte do meu ensino em escola pública. Sim. Depois, a dona Irassema, uma professora muito conhecida em Campo Maior, montou uma escola. E eu fui estudar na escola dela, ela tinha sido professora da minha mãe e me chamou para ir para a escola dela. E lá eu fui, ganhei bolsas por ter tido uma dedicação muito grande. Fui, por alguns anos, a melhor aluna da escola e terminei que estudei. Era uma escola privada, mas estudei de graça porque eu ganhava as bolsas integrais. É. Nesse período também da minha adolescência, com 14 anos, eu fiz uma seleção para o Banco do Brasil. Naquela época, tinha os menores aprendizes. Sim. Não podia ser mulher, todos eram homens. Meu pai dizia, você sabia que os bons alunos terminam fazendo a seleção no Banco do Brasil e entram crianças ainda, adolescentes, para trabalhar no banco e tal. E o banco era uma coisa assim... Era uma instituição desejadíssima para todo mundo. E aí, no ano que eu tinha as condições de escolaridade, de idade, abriu para a mulher. E eu fiz a seleção e passei. Então, eu vivi uma adolescência dedicada, uma infância dedicada ao estudo, uma adolescência já trabalhando, comecei a trabalhar aos 14, como menor aprendiz no Banco do Brasil, e dedicada ao trabalho e ao estudo. E aí, passei no vestibular, com 17 anos, e vim para Teresina. E vim praticamente só. Porque... Viu a partir de então morar em Teresina para cursar a odontologia na Universidade Federal? A faculdade... Aí, eu não fiz a odontologia de princípio. Eu fiz enfermagem. Ah, então você passou para enfermagem inicialmente. Fiz meu ensino médio todo lá, fiz o vestibular, passei para enfermagem e vim. Meu pai é um pai muito dedicado, não queria que viesse só, veio comigo. E aí, fomos enfrentar os dois. Para mim, era uma novidade muito grande, era a capital, eu não sabia sequer andar nessa cidade. Qual era o ano? Eu passei no começo da década de 1991. É, a Teresina ainda não era o que é hoje, mas já era uma cidade maior. Para mim, era, né? Porque é campo maior. Bom, era muita novidade, eu só tinha 17 anos e vim só, minha mãe não veio, então eu tinha que administrar a casa, administrar o curso, tudo era novo, tinha faculdade, enfim. Foram muitos desafios quando eu vim com 17 anos para cá. E eu cursei a metade do curso de enfermagem, eu não me identifiquei com o hospital, porque naquela época a situação do enfermeiro era diferente da de hoje. E eu me sentia sem poder de resolver os problemas. Dentro da estrutura hospitalar, o paciente tinha problema que eu, meio enfermeira, não conseguia resolver. E aí eu disse, não, não é isso que eu quero dizer. Não conseguia resolver porque tinha que recorrer ao médico, a outras pessoas, é isso? E a própria burocracia, o trânsito, a estrutura, o sistema único de saúde, que às vezes não corresponde às expectativas. E aquilo, eu me sentia uma profissional sem poder de resolutividade, aquilo não me fazia bem. Eu voltava para casa muito triste de não resolver os problemas. E acho que foi por isso que eu escolhi a odontologia. Depois eu fiz outro vestibular e passei para a odontologia, porque lá no meu consultório sou eu e o paciente. E o paciente. A decisão é sua. E ele chega com, pelo menos, o que está ali diante de mim. E o que leva a maioria, vamos ser honestos, o que leva a maioria das pessoas ao consultório anotológico é dor. É dor. As pessoas não vão. Só lembra do dentista na hora que está sentindo dor. É, eles não vão assim, olha, eu vim aqui. Não, é raro. Acontece, mas é raro. Então a dor eu tiro. O teu sofrimento eu resolvo. O teu problema imediato. Ou seja, você gosta de ter o controle das coisas realmente. Aquilo que está na sua mão resolver. Isso sempre foi um traço marcante na sua vida. Sim. Você consegue perceber isso? Tudo que você sempre esteve à frente era aquilo que estava na sua mão para resolver? E mais que isso, eu tenho o entendimento de que se existe algo a ser resolvido, é melhor que seja resolvido o quanto antes. E como você lida com aquilo que não está na sua mão resolver? Quando tem... Que obviamente tem situações em que não está na sua mão. Que não depende de mim. Eu não tenho esse controle. Como você lida com isso? Eu vou falar disso principalmente nas duas áreas que eu atuo, que é a odontologia e a educação. Quando eu tenho um paciente que eu sei que eu não vou conseguir resolver o problema dele definitivo todo, eu recorro às pessoas que eu entendo que têm esse poder. E aí juntos vamos procurar a melhor alternativa. E juntos vamos resolver. Eu resolvo até onde eu sei, você vem com o que você sabe, com o que você domina e juntos resolvemos. Você usa um poder de convencimento para convencer a outra pessoa de te ajudar. Sim. O que eu perguntei a isso? Nós temos um quadro dentro do programa chamado Roda da Vida. Roda da Vida é uma ferramenta de avaliação, da autoavaliação. Para que você possa perceber algumas áreas prioritárias e você possa dar nota nessas áreas da sua vida. É algo que você consegue enxergar e estar na sua mão, resolver ou não em cada uma das áreas. Nós vamos para um intervalo, um break rápido. Enquanto isso você vai preencher a nossa Roda da Vida. Para a gente comentar um pouquinho sobre o resultado que você colocou na sua Roda da Vida. Está certo? Está ótimo. É rapidinho. A gente vai para um intervalo, um break rápido. E daqui a pouco a gente volta com o resultado da Roda da Vida da doutora Meire Portela.